É isso aí pessoal, sábado 15 de novembro de 2014, São Vicente e as obras do VLT Olha, já temos aqui praticamente pronto né, essa parte aqui já está bem completa Temos os trilhos dos dois lados da pista, temos uma área aqui já urbanizada com jardins Restou aqui um córrego né, um canalzinho aqui no canto e aqui na chamada linha amarela em São Vicente Então, vocês podem notar aqui, nós estamos numa passagem de nível Aliás, não vai ser passagem de nível, vai ser uma passagem para pedestres né, pelo que eu estou vendo aqui Passagem de nível para pedestres E olha só o que temos lá na frente Os VLTs, os primeiros carros, aqueles que foram importados Que chegaram É o primeiro VLT que veio E os demais vão ser fabricados no Brasil Esse foi importado da Espanha Então vamos chegar ali pertinho Não sei se dá para chegar muito perto, está ali com um muro né, com uma proteção Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos arredores aqui do VLT Porque eles vão começar a fazer os primeiros testes justamente nesse trecho Onde já temos, vamos dizer assim, algo já mais de concreto para o VLT Então a gente chega aqui pertinho, vamos lá na estação Vamos ver o que a gente vê Então são os primeiros carros Vamos dizer assim, o primeiro né, carro do VLT Que vai ser utilizado para fazer os testes A rede aérea, a fiação, já está pronta Já está pronta Eles podem rodar e fazer algum trajeto curto de ida e volta E pelo menos para ver como é que vai ser o funcionamento A situação com relação aos cruzamentos das ruas Né, está lá EMTU O logo do governo de São Paulo E o VLT ali guardadinho Esperando algum teste, né, que vai ser feito Aqui em São Vicente as coisas correram mais rápido Porque, vamos dizer assim Usou-se o espaço que já existia da estrada de ferro Sorocabana No lado de Santos Já houve o problema com relação à Avenida Francisco Glicério Que ela teve que ser, vamos dizer assim Vai ter que ser totalmente modificada Então aí já tem alguma coisa de diferente Vamos andando Aqui Vou entrar aqui mesmo, nessa partezinha De terra Para ver se a gente consegue ter uma visão diferente Ali já temos uma estaçãozinha Que a gente já até já Já viu, né, essa estação Vamos ver aqui Vamos ver aqui se a gente tem alguma situação Alguma coisa que está acontecendo aqui Como as pessoas estão passando por aqui Por que que eu não vou passar, né? Vou passar também Olha, ali temos uma estaçãozinha aqui Ah, gente, aqui não dá para ver nada Mas, a gente tem aqui Vamos dar uma, fazer uma filmada aqui por baixo Olha lá Olha lá E aqui no lado de São Vicente E aqui no lado de São Vicente já Uma boa parte pronta Pelo menos esse trecho aqui Esse pequeno trecho Entre a Avenida Antônio Merique E a praia Aqui, essa região Do próximo aqui E a Prefeito José Monteiro Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos sair daqui E vamos dar uma olhada na estação De novo Só para finalizar O nosso vídeo Chegar ali pertinho da estação Do VLT E aqui algumas modificações Aqui agora não sei se tem a ver Com o VLT Mas acho que são obras da CPFL mesmo Que é a companhia de energia elétrica Que atende concessionária aqui da Baixada Santista Aqui em Santos e São Vicente Vamos dar uma olhadinha na estação Como é que ela já está Porque essa aqui é uma estação já Vamos dizer assim, modelo, né? Já pronta Praticamente para uso E ali está Vamos chegar ali pertinho Assim a gente já tem uma ideia legal De como vai ser o VLT Que em breve Vai ser inaugurado Lembrando que o VLT Nesta primeira etapa, né? Que está sendo construída Aqui é a estação Nossa Senhora das Graças Porque aqui existe perto Uma igreja Nossa Senhora das Graças Então por isso que me denominaram O VLT vai sair de São Vicente Perto da Ponte dos Barreiros Na Vila Margarida E a última estação Vai ser a estação Porto Que é Fica na esquina Da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves Com a Avenida Senador Dantas É um trajeto Que vai atender milhares de pessoas Obviamente E vai dar mais conforto A população em geral Então aqui é a estação Nossa Senhora das Graças Do VLT Aqui na cidade de São Vicente Algumas obras Para fazer aqui A parte da urbanização Estão sendo feitas Aqui já temos um cruzamento Vamos sair um pouquinho Aqui de perto do caminhão Fazendo sempre o vídeo Nesta maneira Sem edição Sem nada Para poder Dar uma coisa assim Mais natural Então aqui olha Já temos A passagem de nível Dos pedestres E da Avenida Obviamente que esses semáforos Vão ter que ser sincronizados Com o VLT Olha já temos uma plaquinha Olha lá Uma plaquinha do VLT Que bacana Então essa parte aqui Já está bem Vamos dizer assim Como vai ser As passagens de nível Os cruzamentos das ruas Com o VLT Interessante né Eu acho que não vai ter aqui Será que vai ter Alguma sinalização Para o VLT Acredito que sim né Não sei Vamos aguardar Então aqui a estação Sendo pronta Preparada Para o VLT Aqui É isso aí pessoal Acompanhando A evolução do VLT Na Baixada Santista Ok Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau